Esse protocolo foi o interessado é o Flina Junqueira de Carvalho, que está aqui, que ele pede que seja colocado para fazer um tratamento antipólico, exatamente. Passou, um sugerir aí? E seja um estudo. Mas não passou por aqui alguma coisa sobre a câncer, etc? Então, ele já está incluído aí nessa conversa com essa conversa que nós vamos fazer. É que, na verdade, o que ele está pedindo é uma coisa um pouco diferente. Ele não está pedindo para fazer uma pavimentação de toda a câncer 27. Ele está pedindo que seja feita 300 metros daqui de Joaquim Egíte, não é isso? Vamos falar que o serviço é feito? Só um parecer aí. O que o Plínio está solicitando não é pavimentação, é a utilização de um sumo diferente. Na verdade, hoje, o que eu faço para conservar as estradas? Eu coloco pedra gritada, bica corrida, que é uma pedra mais mole. O que está sendo sugerido é um sumo, não é pavimento. Vocês estão querendo um projeto, eu não tenho que fazer projeto para jogar pedra na estrada. A mesma coisa é o frisado. É o material inerte, é o material... Você fala, no caso, o frisado? É o frisado, ele não é pavimento. O frisado é um material, é um sumo que você está colocando para ele estar lá. Mas o maravilhoso é fazer o que você quer falar, você está na estrada inteira? Não, não. Na estrada... É, exatamente. A roda das bandeiras, que ao invés de usar pedra... Hoje eu compro pedra. Eu compro pedra. É 200 toneladas de pedra por ano, eu coloco nas estradas. Então, na série, você falou que era um pavimento. Então, eu estou falando o seguinte, eu acho que não existe projeto para você colocar em sumo em estrada. Não existe. Vocês já passaram na frente da estação do Marupiado? Já. Vocês viram como é que está aqui? Eu já. Vocês viram que faz menos de seis meses, nem choveu e está totalmente seguracado? Eu sei, mas o pó melhorou. Eu acho que é importante... Mas aí você cria outro outro problema. Não, pessoal, eu vou adotar um correto, graças para o frisado. O perfeito, quando vocês têm uma lei que proíbe o pavimento, que não seja o pavimento ou a terra batida. Contudo, vocês estão admitindo até o solo cimento. Então, o tratamento de pó não é o pavimento. Ele é a base. A base é como se fosse a brita corrida, a bica corrida, o rachal. Depende do tipo de base que você coloca ali embaixo. Ele é drenante, não tão drenante quanto uma pedra, está certo, sem o ligante. Mas ele é drenante, ele se comparta dentro do que qualquer outro tipo de coisa. Então, eu posso dizer o seguinte, que o guardado no seu parecer não permite esse tipo de pavimento. Eu não pedi o pavimento, está certo? Aliás, eu explico isso na capa. Como técnico, eu posso afirmar. O pavimento é a capa final. Embaixo dele, é aquilo que chama-se de base. Embaixo da base, é de baixo. A subbase é o material do próprio terreno. Se não é bom, ele tira-se e coloca-se outro. Mas é a terra propriamente dita. A subbase é o material drenante. É o que vai suportar um pouco o solo. E é o que ela tira o pó. Está certo? O que eu estou vivendo é apenas um tratamento antipó. Que é a subbase de um pavimento futuro. Então, ele não é um pavimento. Ele não se coloca contra a lei do projeado. Segundo ponto importante. O que está em questão de projeto, é mais ou menos o que o Marcelo falou. Como ele é apenas o material que você colocar para retirar o pó, ele vai ser colocado conforme a conformação hoje da estrada. A estrada não vai ser ela preparada para uma pavimentação. Mas deixa eu só dar um tempo. Exatamente. Essa é a nossa proporção. Mas acontece o seguinte. Então, vamos ver o seguinte. Nós temos dois problemas. Nós temos um problema hoje naquela estrada. Aliás, dois. Tá? Mural. Ó. E pó. Pó. Atrapalha realmente a quem está dirigindo. Mas ele é insuportável para quem mora no ar. Eu estou há seis meses, seis meses, com a minha casa fechada. Fechada. Qual que é a estrada que é essa? Qual a estrada que é essa? Aqui é um dois sete que liga. Trezentos metros. Essa aqui? É. A minha casa, ó. É. A minha casa fica trezentos metros da estrada de chão e vira... Eu estou há uma hora da manhã, até seis da manhã. Nesse período eu acordo e abro a casa para poder retirar. É impossível conviver. Por que eu peço ao Pão Gerardo? Porque, veja bem, pelo que a Ângela me informou, a CINFA já deu um parecer favorável a esse tipo de material. Eu também tenho dar um aumento por meio. Tá? Mas então, peraí, eu vou terminar de tentar concluir a minha coleção com o que eu digo aqui a vocês. É a utilização desse tipo de material. Tá. Deixa eu só terminar. Gente, deixa ele acabar de falar. A gente tem uma palavra, todo mundo. O que estão aqui colocando, se existe, tá certo? Não há. Se esse material não é pavimento, portanto não afeta a lei da... Já está aprovada pela Secretaria da Infraestrutura, tá certo? O que se está se pedindo é, se coloque, pelo menos, num trecho, nem que seja um trecho pequeno. Eu pedi 300 reto, se me der 200, assim, me der 100, assim, se me der 50, assim, se me der 50, assim, se me der 50. O que eu preciso é, termine o pó. Manutenção, eu faço. Eu não deixo creca a terra. Tá certo? Eu pego uma reto, uma vez, a cada dois meses, eu boto, se tiver que funcionar, eu repor o material. Eu não posso fazer compor. Eu tenho duas casas, eu tenho duas filhas. Isso é tudo demais. Esse problema que ele está falando, só vocês dizem, esse problema que ele está falando, a gente tem na nossa, na estrada inteira. Inclusive, eu venho sobre estravos físicos que nem consideram a utilização desse material, porque ele é muito bom. Ele é um material bom, e o postinho de saúde nosso, lá está em situação precária, o Ministério Público já interditou, vai fechar, se não tomar providência, por questão do pó. Aí eu quero ver o que a Prefeitura vai colocar 8 mil pessoas, que estão morrendo lá no meio do pó, mas continuam sendo atendidas. E nesse caso, eu só vou falar uma coisa, eu só vou falar uma coisa assim, primeira coisa, óbvio que isso, esse parecer sou eu que faço, porém, na verdade, eu e a Fáldia, às vezes a participação dessa mulher também, nós fazemos, mas ele deve ser sempre representação do pleno, ele não é meu, tá? Só um só minutinho. Primeira coisa. Segunda coisa, é o seguinte, nós temos dentro do Congeapa, eu só estou há dois anos participando do Congeapa, mas eu presencio inúmeros processos e protocolos muito anteriores, tá? A esse, inclusive, solicitando para a alimentação, que é o caso do Garmentilha e do Carlos Gomes. Muito anteriores, em que até agora não se teve nenhum posicionamento, pelo contrário, no final do ano passado, inclusive, nós tínhamos uma reunião em que a gente fala, não é mais possível aceitar que uma lei peça uma solução para o caso do Garmentilha, certo? Não sei se vocês lembram, mas o parecer foi exatamente isso, porque vinha da Prefeitura dizendo, olha, não pode porque é contra a lei. Ah, não pode porque é contra a lei. Então, assim, o que nós estamos fazendo, se a gente der um parecer, desculpa, diferente do que a gente está fazendo aqui, nós vamos estar sendo injustos com todas essas pessoas que estão esperando há anos para ter uma resposta. Mas eu posso falar, eu posso falar. Gente, eu não sei se eu falo não falar. Desculpa. Agora, deixa eu terminar minha raciocínio, pode ser? Então, assim, eu acho que, na verdade, o que a gente está falando é o seguinte, colocar um material de cá, sem nenhum preparo de substrato, poderia ter sido feito, então, no Garmentilha, nós vamos apontar uma outra coisa. Entendeu? E eu acho que, na minha opinião, isso vai resolver um tempo e pode gerar outro problema, que é o descarte desse material, que é extremamente, é o asfalto, é resto de asfalto, então, onde vai pôr esse material na hora que vai tirar, entendeu? Então, assim, e pode criar um monte de buraco, porque efetivamente é o que acontece, principalmente, se levando em conta que não vai ter preparo disso. Então, a minha sugestão é essa, se ele quer fazer a expensa dele, esse tipo, mas tem que ser feito alguma coisa que seja durável, porque, inclusive, as pessoas que vão transitar aqui podem até ter uma série de, sei lá, gente que anda de bicicleta, etc., etc., pode cair, pode por causa de buraco, certo? Então, é a minha opinião. Eu poderia... Ação. Desculpa. Ação. Gostei de colocar, no mercado, alguns pontos que você falou. Primeiro, isso não é uma capa, conforme o que ele está lá, isso é uma barra. Portanto, você pode colocar uma capa, não é uma barra, colocar a barra. É uma coisa que você vai jogar um pedregulho, você vai jogar um pedregulho, a pena de um pedregulho que não provoca, ele não é jogado para o Estado, certo? Passa um carro, como se vai, uma trita, arroba, pega aquilo e joga para o lado. Quando você tem esse material, o material fica, está certo? E ele não levanta a porta, está certo? Esse é o contexto, o segundo ponto. Segundo. Buraco. Segurança e pedestres. Buraco, a terra produz muito mais do que esse material, muito mais. Segurança, posso lhe garantir, o pó que isso provoca, impede, inclusive ciclistas, ou qualquer pedregulho, ou qualquer cavalo, ou qualquer carroça que costuma passar, passar um pouco tempo antes. E, por último, é que é mais importante, apesar de colocar a salva do sol, sobre, ah, a minha área também pode, ah, impedir os antecedores, etc., eu gostaria de alertar e lembrar que se alguém fizer um levantamento do tráfego, nessa estrada, nos últimos meses, você vai encontrar mais de 1.500 carros dia, 1.500 carros por dia que passam ali. E eles são concentrados em um determinado nível, que é o período de pico da manhã e o período de pico da tarde. Está certo? Foi feio. Eu saí com a minha reunião aqui e botei um rapaz para contar os carros no dia das mais que eu vi ele morro mesmo. Está certo? Teve 3.000 carros nesse estado. 3.000 carros nesse estado. Não há... O prejuízo que eu estou tendo, eu e os lindeiros, está certo, moram ali naquela região, está insuportável. Não é uma questão do congelar para chegar, ah, deu um favor àquele, um benesse àquele. É uma questão, está certo, de lógica. Não é uma questão, é uma questão até de poder morar. Eu não consigo morar. É importante que o congelar coloque, me deixe colocar esse aspecto. Eu me responsabilizo pela colocação, eu me responsabilizo pela retirada. Quando você falar, depois para onde vai colocar? Vai-se para um aterro, para onde essa concessionária está colocando todo o material. Esse material existe, ele vai ser colocado temporariamente ali, se ele não puder continuar como a base de um pico do futuro, está certo? Ou um solo cimento futuro, seja lá o que for, está certo? Ele vai ser retirado. Agora, eu como técnico, posso falar, ele pode continuar, ele não tem nenhum problema. Muito pelo contrário, ele serve espaço para qualquer pavimento em cima. Então, eu insisto, com relação aos demais votantes, que analisem a questão. Eu não quero para enfrentar a estrada inteira. Podemos fazer os 300 metros iniciais, que dá a solução ao povo, está certo? Da região em dia, isso aqui ou lá pode ser visto como uma experiência local, está certo? Uma experiência local, isso eu coloco a posição. Eu vou fazer uma colocação, Filipe. O José também tinha assistido. O PGE, fazia a preferência. Só uma pergunta, quando você fala para essa autorização, a realização seria pela subprefeitura? A realização seria muito simples. Eu vou lá para o lado da concessionária, compro os caminhões, está certo? Para colocar e peço para colocar aqui, a prefeitura vai dizer, coloca mais aqui, coloca menos ali. Se a prefeitura puder auxiliar com uma máquina, está certo? Para espalhar, ótimo, se não, a máquina vai funcionar. Entendi. O que eu entendi, o que ela colocou, entendo o seu problema no primeiro momento, que é o problema do Sili e tantos outros. Só que até hoje, negaram para todo em função da lei. E nós estamos... Não é negado, né, Sido? Não é negado, mas depois você também solicitou para a prefeitura. Homem, é isso que eu solicitava o escudo, né? Isso, isso. Sempre ele solicitou. Então, se fizer diferente, no meu entendimento, fica achado, por que não fizeram para o Sido? Não é que está aqui? Não é que você sente para o Sido? Não, não, não. Não, não, não. Eu estou falando porque ele trouxe o leito, né? Não, porque... Eu queria assim, para não enfrazar uma situação, para não deixar uma situação delicada, chata, né, vamos dizer assim, nós vamos lá na secretaria. A secretaria, a nossa conversa lá atrás era para o todo e não parte, né? O que eu diria é o seguinte, a minha sugestão, viu? Nós levarmos esse pedido para ele, que é o que nós temos, e apresentar e pedir essa solução. Só comentando o que você está falando, e o que ele falou é o seguinte, eu tenho um questionamento aqui no seguinte, tanto pelo Congeapro, como pelo Congeapro, como pela Secretaria do Verde. Eu protocolei em 17 de 5 de 2013, o protocolo no Congeapro e na Secretaria do Verde, com relação a essa situação nossa lá do Porto, e a situação do assoreamento da região que está tendo lá. E até hoje não veio a resposta, nem do Congeapro, nem da Secretaria do Verde. Como é o Congeapro do Verde? Hã? Como não veio a resposta do Congeapro? Você já veio aparecer, me diferenciando o estudo? Não, eu só vou debatendo. Você tem respeito com quem faz, sabe? Porque eu tenho, você viu as fotos, eu posso ver isso, então... Então, e essa resposta não veio, enquanto não sai a pavimentação na região nossa, o que pode ser feito lá. Porque então, não pode se asfaltar, não pode se pôr o... Não, não pode se pôr o fresado. Não pode se pôr o fresado. Não, não, não. Então, o que eu estou falando? Não pode pôr o asfalto, não pode pôr o fresado. Vocês não deram a resposta até hoje que pode ser feito. Aí ficou. Então, vai se pavimentar. Tudo bem, acertou. Mas quando vai ser essa pavimentação? Quando sair essa pavimentação, até lá, o assoreamento continua e os problemas continuam. A gente está, na região que é o ano 4 quilômetros, está morrendo duas capivaras por mês atropeladas devido à poeira que ninguém se enxerga e à velocidade. Eu tenho as fotos, eu tenho tudo lá, os animais que eu tenho que morrer. Então, é isso que eu queria falar disso aí. Deixa eu só... Porque se eu não a gente fica naquele assunto lá, discute, discute, mas não dá solução. Ele já foi seu. Eu só queria... Eu só queria... Essa discussão... Só até para mostrar para todo mundo. Passa a pergunta. Você vai... A Érica... Há pouco tempo, o Instituto Chico Mendes, depois de décadas, autorizou a... Não sei se dizer que é pavimentação da estrada de Cunha até Paraty. É pavimentação, porque lá, segundo o Instituto Chico Mendes, vai ser feita a pavimentação com blocos intertravados. O Instituto Chico Mendes é uma loja federal. A lei da APA não permite usar blocos intertravados. Aqui, em alguns lugares. Mas eu acho que a gente deveria estudar, realmente, como é que o Instituto Chico Mendes autorizou essa estrada, porque realmente ali é um desnível de Cunha até Paraty. É um desnível muito grande, com muitas nascentes, com um mapa, vamos dizer, tropical, realmente. A situação lá para realizar essa obra é muito mais difícil do que em qualquer região daqui da APA de Sousas. Então, se o Instituto Chico Mendes autorizou isso, eles devem ter alguma base realmente técnica para fazer isso aí.